Salve galera, como é que vocês estão? Com o Gruber na área. No vídeo de hoje eu vou ajudar vocês em relação à prova teórica para quem quer tirar habilitação, independente do seu nível, você vai ter que fazer a prova teórica e essa é a primeira etapa. Então, eu vou entrar aqui no site do governo, mostrar como é que funciona, como é que você booka a sua prova online. Aliás, sua prova pode ser online ou não, você pode fazer de duas formas, ou presencialmente no New South Wales Service, que é o Poupa Tempo daqui. E eu também vou mostrar um site, eu vou fazer a prova aqui com vocês, tem um site que você pratica, é muito de boa, diferente do Brasil, aqui você não tem que fazer o CFC, aquelas aulas teóricas e tudo mais. Então, é um processo bem tranquilo. Eu vou, estou gravando a minha tela aqui, então a gente vai começar a digitar DKT no Google. Primeiro que aparecer New South Wales, o Service New South Wales, para quem está em Nova Galha do Sul, para quem mora em Sydney, aqui no estado de New South Wales. E você tem duas opções, você pode fazer o DKT online, tá? A vantagem é que você paga uma taxa, só que você tem que fazer um curso de 4 a 6 horas e depois você faz o teste teórico. Se você falhar, o bom é que você pode fazer de novo e aí, eu acho que você pode rever os módulos que você estudou online. E aí é um processo mais longo, mas é bacana aqui. Então, eu não tenho como buscar esse teste online, porque eu já tenho a minha habilitação, né? Então, você pode buscar online ou presencialmente. Então, vamos aqui no DKT. Essa aqui é a página que eu queria mostrar, vou colocar na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo. E aqui, ó, aqui fala sobre o online, tá? O FII do online é 55, você pode fazer quantas vezes você quiser, ok? E aí, se você for fazer o presencial, é 55 cada tentativa. Que aí você tem que ir lá no New South Wales Service, que você bookou sua prova. Esse aqui foi o que eu fiz, tá? Pra bookar online, esse é o link, tá? De 4 a 6 horas de teste. E você tem que ter 15 anos e 11 meses acima disso, né? Pra bookar. Mas vamos... O bom do presencial é que você pode ter um intérprete que pode te ajudar com o inglês, tá? E aí, tá disponível em árabe, chinês, croata, inglês, grego, coreano, espanhol. Não tem português, tá? Mas não se preocupem. Eu vou mostrar aqui pra vocês como fazer o booking. Aí tem toda a introdução. Aqui você vai colocar... Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que faz. Primeira vez que você entra no site aqui, beleza. First time customer. Aí você vai colocar o nome aqui, Daniel Barbosa. Primeiro de janeiro de 1991. Aliás, você tem que colocar o formato deles, né? Era um do 10. Aliás, eu vou colocar a minha data mesmo aqui. Book a driver knowledge test. Então, você escolhe qual que você quer, né? Você pode escolher vários veículos aqui. No caso, eu acabei refazendo aqui pra ser instrutor. A diferença é que eu preciso ter habilitação por mais de 3 anos. E fazer muito mais questões, né? Porque são 45 questões. Você tem que acertar 41, se não me engano. Pelo menos foi que eu dei uma agulgada aqui, né? O que é basicamente 90%, tá? Aí, beleza. DKT. Vem no next aqui. Beleza. Aqui, tudo que você vai ter que levar no dia, tá? Então, que você reside aqui no South Wales, tem mais de 16 anos. Você tem uma comprovação de identidade. O passaporte ou o fotocard, né? Que também é muito bom você ter, pra não ficar olhando o passaporte aqui. Você leva esse formulário preenchido. Já é bom levar, né? Óbvio que se você estiver lá sem, os caras vão te dar e você vai preencher. Mas já leva preenchido. Você vai colocar aqui as informações da sua habilitação do Brasil, tá? E aí, eles providenciam todo o material que você precisa aqui. Que mais? Que você vai passar, você consegue passar no teste de divisão, que eles vão fazer lá. Pedir pra você fazer assim, assim. E você faz na hora. Sua habilitação não está suspensa. Beleza. Vamos lá. Se você concorda aqui, vai pro próximo. E aqui, você vai bookar, tá? Você coloca a data que você quer. Preferred date e o subúrbio. Ou você pode colocar aqui, por localização, eles vão dar todos os services de new status. Mas como... Vai, vamos colocar aqui o meu bairro. Bondi Beach. Que é um bairro bastante concorrido, tá? Mas como é? Aqui são os services mais próximos, tá? Tem o de Bondi Junction. E tem dois na City, tá? Que são bairros diferentes, mas aparentemente o post... Aliás, o bairro mesmo. Mas em localizações diferentes lá. Eu acho que é Chinatown, Remarket e... E o que tem na Wyniard. Que foi o que eu fiz o meu. Mas vamos procurar em Bondi aqui. Beleza, ó. Tem amanhã. Sexta-feira. Aliás, amanhã não. Amanhã é quinta, tá? Então, sexta-feira às 10 da manhã. Ótimo. Vamos marcar aqui. E... Eu tenho que pagar o fim, né? Gente, não é só alegria aqui. 55 doleta. Duração do teste é aproximadamente 30 minutos. E aí, quando você pagar tudo direitinho aqui, você vai receber uma confirmação. O que você precisa levar também, que é a mesma coisa que está aqui no Eligibility, no Step 2. E aí você vai fazer a sua prova presencialmente. E lá você também vai fazer o iSight e tudo mais. A prova, gente, é muito tranquila. Eu vi... Eu ouvi que tem gente cobrando para fazer esse teste. Tá? Online. Por um lado, eu entendo. Pô, a pessoa não tem tempo de fazer o curso. Teoricamente, é você que devia fazer, né? Não tem 4 a 6 horas para fazer o curso online e tal. E... E aí quer pagar para alguém fazer. Ou tem dinheiro sobrando. Ou, sei lá, inglês. Não é a primeira língua. Cara, eu não recomendo, tá? Sinceramente, porque é um teste muito fácil. E a gente vai fazer um... É, um mock test aqui. Como é que fala mock test em português? Um provão, um simulado aqui. Eu vou mostrar um site que tem todas as questões para você decorar e passar na prova. E aí, beleza. Você pagou o FII, está bucado. O prático já são uns 500. Aí eu vou falar em outro vídeo, tá? Porque aí a disponibilidade do... O date and time aqui também é muito mais difícil. E não são todos os centros aqui, né? Que você consegue bucar e etc, etc. Mas eu não consigo fazer esse... Essa... O agendamento online sem ter passado aqui, né? Então, como eu não estou fazendo esse processo direito, só vim mostrar. Tem muitos desses services. Você só pode fazer a prova teórica, tá? Não são todos que você faz a prática. Então, beleza. Bulcou a prova prática. Ah, e agora? O que eu faço? Não falo inglês direito. Ah, você... Cara, vai tranquilo. É uma prova que você senta no computador, no presencial. É muito tranquilo no online, mas ainda que você está em casa, né? Você vai sentar lá no computador. A mulher fala assim, ó. Só não leva o celular. Você tem tempo infinito lá. E o teste, as questões, elas são lidas por uma AI. Entendeu? Então, isso ajuda. Se não ajudar, você pode desligar a voz também, tá? Galera, agora eu vou mostrar um site que ele é muito bom para você praticar as questões da prova teórica, tá? Então, você pode ou jogar no DKT Test no Apple ou Google Play, Google Store, para baixar o aplicativo, ou entrar no site aqui, que eu vou colocar na descrição também. E eu prefiro usar no computador porque não tem propaganda, tá? Então, aqui você vai escolher o veículo. Tem de carro, moto, caminhão, de turista aqui também um quiz, que eu não sei que porra é. Mas, ó, quando você vem aqui, você pode simplesmente fazer um simulado aqui de 45, 20 ou 80 questões. Vamos fazer o de 20, né? Ai, caralho, peraí. Eu queria mostrar um negocinho. E aqui também está separado todas as questões que podem cair na prova por tópico, tá? Então, álcool e drogas, core, core, que é o conhecimento geral, acho. Sei lá também. General driving. Direção defensiva. E bababá, todos os tópicos aqui. Então, você pode fazer todas as questões que você quiser. Foi o que eu fiz também para a minha prova, tá? Então, vamos fazer 20 questões aqui. E eu vou mostrar como é que funciona e como é que vai cair na sua prova, né? Começar aqui. Não dá para fazer 20. Pode ver. Bom, enfim. Aqui uma de 45. Beleza. Ó, é assim que vai aparecer a questão. A questão e três alternativas. Então, você quer virar à esquerda. Você tem que usar o indicador esquerdo somente quando a seta está marcada na rua. Tipo, tem uma seta virada na rua, mostrando o caminho. Somente quando tem gente atrás de você. Ou sempre. Tem umas questões bem idiotas aqui. Na prova teórica brasileira também, né? Mas aí, beleza. Aí vai falar aqui porque sempre que você vai virar à esquerda, você tem que indicar que você está virando à esquerda e bababá. Ok. Ó, o que que esse sinal significa? Vamos marcar uma opção. Ó, Traffic Controller Ahead. As meninas do pirulito aqui que não tem no Brasil que ficam orientando o trânsito. Então, Traffic Controller Ahead. Slow down and be prepared to stop. Né? Então, diminua e esteja preparado para parar. Zona escolar. Então, travessia de crianças e zonas escolas. Esteja preparado para parar. E Traffic Lights não funcionando. Police on duty. Né? Então, isso daqui é bem tricky, né? Então, porque... Pô, a galera não vai saber o que que é isso. Vamos marcar um errado, tá? E aí que vai dar a resposta, tá? Então, a resposta correta é Traffic Controller. Então, o bom de você praticar é que tem muita sinalização que, principalmente para quem vem do Brasil, não está familiarizado. Então, você pode ir praticando, tá? Então, beleza. Vamos fazer dez questõezinhas só para mostrar para vocês aqui. Dez, quinze. Então, você sempre tem que usar a seta quando você está double parking. Double parking é quando tem um carro estacionário e você para do lado desse carro numa rua. Approaching a curve. Teoricamente, você não pode fazer isso, né? Isso é passível de multa. Então, quando você está chegando numa curva, né? Ou quando você está mudando de faixa ou virando à esquerda ou à direita. Então, é isso, né? Primeiro que isso daqui é ilegal. Segundo, quando você está chegando numa curva, você não tem que dar seta, não que você vai fazer a curva. Todo mundo está fazendo a curva. Então, não é isso. Então, é a resposta 3. Resposta C da questão 3. Então, vamos para a próxima questão. E aí é isso. Tem algumas ilustrações. A prova também vai dar alguns exemplos disso, né? Então, quando dirigindo nas traffic lanes, nas faixas, que nem mostrado na imagem. Você pode mudar a sua faixa quando? Quando você toca a buzina e quer avisar os outros motoristas. Sem olhar, considerando que você use a seta ou somente quando é inseguro de fazer isso. Então, pô, é uma questão bem óbvia. Às vezes o inglês também pode confundir. Então, se você não fala muito bem inglês, coloca no tradutor, coloca no chat GPT, alguma coisa assim do tipo, tá? Tem em espanhol também, como eu falei. A prova, né? Mas, cara, você está aqui para aprender inglês. Então, já aproveita essa oportunidade para aprender inglês também, né? Por que não? Então, beleza. O trânsito parou no outro lado dessa intersecção. Ou seja, a galera estava atravessando e tem muita gente aqui. E você está aqui. Você está nesse carro e quer atravessar. A luz, o farol está verde. O que você deve fazer? É uma pergunta meio óbvia, né? Você não vai enquanto não tiver espaço aqui, né? Então, beleza. Então, aqui ó. A. Atravessa a intersecção e depois vira à esquerda. B. Espera até ter espaço suficiente para o seu veículo atravessar a intersecção completamente. Oba! E a C. Atravessa a intersecção devagar. E torce para que esteja... Que tenha espaço antes da luz fechar, né? Do farol fechar. Mudar. Aí, beleza. Vamos lá. Se a polícia suspeita que você... Essa daqui é bem trickzinha, tá? Que você se envolveu numa corrida de rua. Eles podem tomar a ação imediata. Qual das seguintes alternativas está correta? Isso daqui eu não manjo muito. Eu fiz na prova, mas eu nem lembro. A polícia pode pegar o seu veículo e vender numa auction. Auction é leilão. Pegar o seu veículo... Não é pegar, né? Como pegar é... Ai meu Deus, eu esqueci a palavra. Enfim. Ficar com o seu veículo. Também a palavra errada, eu esqueci. E deixar numa garagem por três meses. Tipo o store, né? Deixar... Puta, eu tô aprendendo português. Enfim. Deixar ele parado lá por três meses. Ou pegar o seu veículo até a... A delegacia mais perto. E ficar com ele até a próxima manhã. Gente, eu esqueci a palavra. Nossa, tô parecendo analfabeto. Mas eu acho que é essa daqui. Né? Então eles vão... Eles... Você que gosta de corridas de rua. Eu não recomendo você ir pra Austrália e fazer isso. Então o seu veículo vai ser confiscado por três meses. Né? Então a polícia pode fazer isso. Né? Não que isso vai acontecer. A polícia may. Tá? Beleza. Próxima questão. Quando você... Approach. Quando você está chegando... Meu português está péssimo. É... O farol numa intersecção. E eles mudam. E o farol muda de... De verde pra amarelo. Você deve... Parar antes do farol. A menos que você esteja perto de um... Perto, né? E você não consegue frear. Que pode causar um acidente. Seguir reto, né? Seguir a luz sem acelerar. Ou acelerar pra... Pra deixar a intersecção livre. Antes que as luzes mudem pra amarelo. Então é isso, né? Então, gente. São 45 questões. Não tem motivo pra eu fazer todas elas. Vou fazer 10 aqui. Até porque eu tô passando vergonha tentando traduzir. Porque o meu português está péssimo. O que que esse... Essa... Essa placa significa. Transit Lane T3. 6 a.m. To 10 a.m. From Monday to Friday. Tá? Isso significa que... O seu carro... Você pode usar essa faixa, né? Tipo, a faixa T3. Se você tiver três pessoas no carro. Somente três ou mais pessoas no carro. Nesse horário, tá? Fora desse horário. Não importa quantas pessoas você tem no carro. Você pode usar a faixa, tá? Então, beleza. Vehicles carrying 3 people or more. And motorcycles may use this lane. These... Motorcars carrying on passengers may use this lane. This lane is reserved for bicycle riders only. Então, é isso daqui que eu falei, né? Então, se você tem três pessoas ou mais no carro. Ou motos também. Podem usar essa faixa, né? Se tiver fora desse horário. Todo mundo pode usar. Beleza? Então, vamos lá. Mais duas aqui pra nós fechar o vídeo. É... Aqui, basicamente, é o reverso daquela, né? Então, é... Você tá numa intersecção. O farol tá vermelho. Mas fica verde e não tem espaço aqui. Quando é que você pode entrar na intersecção? É... É a mesma coisa, né? É somente quando tem espaço pro seu veículo cruzar. Então, ah... Se o cara tá pressionando você, tanto faz. Isso daqui não importa. A luz ficou verde. Tá, você não vai direto. Entendeu? Beleza. Vamos lá. Décima. Quando dirigindo no pôr do sol ou amanhecer ou num dia escuro. O que você deve fazer? Ligar a luz baixa. Ligar o farol baixo. Keep your sunnies, né? O seu óculos de sol e... Pra cortar a luz do sol e a clareza, né? Turn on, ligar o hazard lights, que é o pisca-alerta. Então, você coloca o farol baixo. Beleza? Então, gente. É isso. Você pode praticar aqui quanto tempo que você quiser. Esse Kicks aqui significa, né? Que é uma placa de pare com um semáforo. Então, cara. Se o farol tá assim, né? Se as luzes do farol tá assim. Você deve parar e dar preferência pra via que tá vindo, né? Beleza. Então, é isso. Então, tem várias coisas de placa. Que é legal você vir aqui, ó. Beleza. Quero só a placa aqui. Então, beleza. Eles vão testar o seu conhecimento sobre placas. E aqui... Ah, não. Aqui é sobre speed limit. Desculpa. Aqui é sobre placa. Então, aí vai dar a ilustração da placa. O que isso aqui significa. E bababá. E você vai poder praticar. E ficar craque nisso. E melhorar no inglês, né? Às vezes é bom praticar o português também, né? Porque também tá foda. Mas, gente. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, me dá um toque. Se quiser buscar a prova prática. Também me dá um salve. Porque eu posso ajudar. Também ajudar com o carro, né? E eu vou fazer um vídeo desses mostrando sobre a prova prática também. Na real, o próprio New South Wales Service, eles disponibilizam esse livrinho aqui, tá? Falando sobre o Driving Test, que é tudo a prova prática. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Sobre esse livretinho aqui. Mais em português. Eu vou praticar o português antes. Eu acho que eu vou dar uma estudada no livro. Dar uma estudada no livro antes. Pra trazer tudo com mais clareza. Beleza? Pô, você chegou aqui, não deu like, não seguiu o canal. Porra, vai à merda. Mas, se não, eu agradeço. Deixa um comentário que você achou desse vídeo. Me fala se vocês já fizeram a prova prática, a prova teórica, se vocês se provaram. Se não, eu não recomendo vocês pagarem alguém pra fazer o curso online, sinceramente. Porque é uma prova muito tranquila. Dá pra fazer por 15 minutinhos aí, você já termina tudo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tamo junto. E falou.